Aqui nós quebra-mic que nem macaco, viu, elemento. Ninguém lê bula, não. Você conhece bem de milho? Antes, sabe? Eu uso para cortar esses negócios que o tio está falando. Rapaz, você não é gratista assim, gosta de espiga boa, rapaz. Estou fora, doido. Estou te falando, rapaz. Aqui, olha. Olha, meu irmão. Deu conselho aí? Foi? Desliga-se aí, senão eu vou quebrar. O que é isso, doido? Seringa. Mostra aí. Bela toda, hein. Boa. Tchau, tchau.